Igualdade para todos. O Google adicionou 53 novos emoticons sem sexo definido. Os emojis foram projetados especificamente para não parecerem nem masculinos nem femininos. É uma tentativa do Google de simplificar o teclado de carinhas e ícones que já fazem parte da nossa comunicação digital. Há quem diga que os novos emoticons são uma interpretação moderna do primitivo homenzinho amarelo. Esta também ainda é uma exclusividade dos celulares Pixel, que estão rodando a nova versão do Android, que ainda está em fase beta esta semana. A novidade chegará para todos os smartphones com Android Q no final do ano. Em 1999, quando a categoria de emojis foi criada, eram apenas 176. Hoje, esse número já passou de 3 mil. Por enquanto, os 53 novos emojis são exclusividade do Google, o que significa que se você os enviar para um smartphone que não seja da gigante das buscas, eles ainda aparecerão com sexo definido. Obrigado. 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 Obrigado.